Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Robson, eu sou monitor de mentais graves da Fafarra Jardim Eldorado e essa é a nossa segunda aula do projeto Orquestrando o Sonho nas Escolas. Para a nossa segunda aula, nós iremos saber um pouco sobre figuras, os nomes e o tempo das notas, ok? Então, vamos lá! Ok pessoal, então nós vamos começar por essa grandona aqui, ó. O nome dela é Semibreve e ela vale 4 tempos, ok? Lembrando, ó, como é que ela é. O nome é Semibreve e ela vale 4 tempos. Eu vou estar demonstrando ela em um compasso 4x4, cantando, ok? Pessoal, em um compasso 4x4, a Semibreve fica assim, cantando. 1, 2, 3, tá... Ok pessoal, vamos de novo? 1, 2, 3, tá... Agora pessoal, nós iremos para a mínima, que é essa daqui. Pessoal, a mínima, ela é desse jeitinho aqui, ó. Parece essa daqui, só que ela é branquinha no meio. Mínima vale 2 tempos. Lembra pessoal, como ela é? O nome é mínima e ela vale 2 tempos. Eu vou estar demonstrando ali, igual eu fiz com a Semibreve. Então pessoal, a mínima fica desse jeito, cantando em um compasso 4x4. 1, 2, 3... Tá... Tá... Ok? Vamos sentar de novo? 1, 2, 3... Tá... Tá... Ok pessoal, agora vamos para a Semínima. Semínima é essa daqui, é igualzinho a mínima, só que ela é pretinha, ok? Vamos lá então pessoal, essa é a Semínima, vale 1 tempo. Ok pessoal, lembre como ela é, Semínima vale 1 tempo. Estarei demonstrando igual eu fiz com as últimas duas. Pessoal, uma Semínima em um compasso 4x4, cantado, fica desse jeito. 1, 2, 3... Tá... 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 Vamos sentar de novo? 1, 2, 3... Tá... 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 E por último pessoal, nós temos a coxêa. A coxêa, ela é igual a mínima, só que muda que ela tem um pauzinho aqui, ó, que diferencia as figuras, ok? Lembre-se disso, tem um pauzinho que diferencia. Coxêa vale meio tempo, então ela vale a metade da Semínima, ok? E a Semínima vale metade da mínima, que vale metade da Semibreve, ok pessoal? Então, eu vou estar aqui demonstrando como fica a coxêa. Então pessoal, é desse jeito que a coxêa fica cantada em um compasso 4x4. 1, 2, 3... Tá... 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 Ok pessoal, vamos sentar de novo? 1, 2, 3... Tá... 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 Então pessoal, essa foi a aula de hoje sobre figuras, os nomes e o tempo das notas. Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau.